Moradores do bairro Vitória Régia, em Sorocaba, eles estão enfrentando um problemão danado porque a área onde eles moram foi desapropriada pela prefeitura e agora tudo indica que eles vão precisar deixar as casas. E aí, como se não bastasse isso, os imóveis já são um problema, né? Os imóveis em si já são um problema e alagam. A cada chuva que vem, cada chuva mais forte, os imóveis acabam se alagando. Então aí você tem duas questões muito terríveis, tristes, né? Os moradores estão com medo de ter que deixar as casas, ao que tudo indica, vão ter que sair. Só que essas casas também não trazem uma boa infraestrutura. E a maior parte das pessoas está vivendo no bairro já tem tempo, há mais de 20 anos. A gente foi conferir, ver de perto essa história e a gente traz para você agora na tela do balanço. Faz anos que os moradores do bairro Vitória Régia, em Sorocaba, não têm sossego nas épocas de chuva. Começa a chover, a gente já começa a dar uma olhadinha no rio, já tenta levantar alguns móveis que a gente consegue, né? Fica em alerta, na verdade. Teve uma que a gente saiu de barco aqui. Essa eu perdi tudo, 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 tudo. Quando compraram os terrenos há mais de 20 anos, eles não imaginavam que enfrentariam tantos problemas. Lá atrás, quando a gente comprou, não tinha uma cláusula no contrato de compra e venda, falando assim, olha, você vai pagar 10%, 50% a menos do valor de um terreno que vale, porque futuramente um dia vocês vão passar por transtornos de alagamentos, de enxento, seja o que for. Não tinha isso. Mas foi o que aconteceu com a dona Roseli. Ela não sabe exatamente o porquê, mas o local fica tomado pela água toda vez que chove. Há 10, 15 anos, não me recordo bem, rompeu umas adutoras do SAI. Até Sorocaba inteiro ficou uma semana sem água, tudo. Então foi muita água, muita terra, muito, né? Na tentativa de proteger os móveis das enchentes, a dona Roseli resolveu fazer uma obra. Antes, o quintal da casa dela tinha o mesmo nível da rua. Hoje, ela conseguiu aumentar um pouco a altura. Mas não resolveu. A água ainda entra pelos ralos e ela fica ilhada. Um prejuízo incalculável. Diante de tanto transtorno, a prefeitura chamou os moradores para uma conversa. Foi quando souberam que a área onde moram agora é considerada de utilidade pública, ou seja, não pode mais ser ocupada. Cada morador recebeu uma proposta para deixar o local. De começo, diz que o Vitória Regia 3 inteiro ia ser desocupado, devido a essas inundações. E até então, eles falaram mais ou menos, que ainda não era oficial, que o mais provável seria dar outro terreno para os moradores, na metragem que cada um tem, e o valor de construção. Isso era para o bairro inteiro aqui embaixo. Numa segunda reunião que a gente teve com eles, mudou. Não era mais o Vitória Regia 3 inteiro. Era só essa quadra 78. Tirando o pessoal daqui, dessa quadra 78, eles iriam arrumar o leito do rio, erguer, fazer uma caminhada, um parque, alguma coisa desse tipo, para evitar que a enchente continuasse. Daí começou a chamar moradores por moradores, de cinco em cinco, se eu não me engano, para estar oferecendo um terreno logo ali em cima, que também não está fora dessa área de risco, de enchentes, né? E aí foi quando eles ofereceram o terreno e mais o valor da construção. Sendo que o valor da construção não cobre nem a mão de obra de um pedreiro. Alguns aceitaram a proposta, outros não. E por enquanto, não há uma decisão sobre o que acontecerá com eles. A única certeza é que terão que deixar as suas casas mais cedo ou mais tarde. No início de dezembro, saiu um decreto. A maioria falou não, não quis. Eu acho que dos 54 moradores dessa área, somente cinco aceitou. No começo de dezembro saiu esse decreto, falando que esta quadra virou de utilidade pública, que futuramente eles vão fazer uma horta comunitária. E, enfim, a gente foi pega de surpresa por esse decreto, porque até então a gente só foi chamada para uma negociação. O seu Renato também não sabe o que fazer. Vou ter que aguardar, né? Vamos ver até onde vai isso. Preocupante, né? Para quem tem uma vida aqui. Lógico. Família, tudo, né? Méticos, mora comigo, filhos. É difícil. Não tem ainda um plano, né? Um planejamento. Não tem planejamento nenhum.